Fala galera, esse é o Robot Zoando e vamos continuando aqui nossa construção do robô em MDF, o robô de combate em MDF No vídeo passado a gente deu uma olhada em como usar um shape para celular para fazer essa barra Só que tem um problema A barra aqui eu tentei deixar ela com o furo do tamanho do motor Para que encaixasse na pressão Só que só encaixar na pressão não me garante que esse sistema vai ficar bom Porque mesmo que eu passe uma cola aqui em volta, colando essa madeira no motor Tem o risco de dependendo da pancada a cola solte Ou mesmo se estiver só na pressão, gire e como é MDF vai desgastar aqui em volta o furo E aí a arma vai ficar girando em falso Não vai mais ter um bom acoplamento com o motor Então para tentar minimizar isso eu estava pensando em fazer um sistema que apertasse por parafuso a madeira no motor E eu pensei em algumas formas de fazer isso No one shape ele permite criar pastas Então aqui eu criei dois projetos para essa arma E eu estava fazendo testes, eu fiz alguns testes na verdade Para chegar em uma versão que eu achei interessante Não sei se é ideal Pode ser ainda que mude Vocês podem dar sugestões Estou pensando em breve Quando eu for fazer os suportes para a arma O suporte para o motor para a arma Fazer a live que eu já comentei um tempo atrás E aí a gente pode ir debatendo ao vivo Enquanto eu vou fazendo o projeto Mas nesse vídeo aqui Vocês podem botar no comentário também sobre a arma Então vamos lá Eu criei essa primeira pasta aqui com a primeira ideia Que era o seguinte Eu tinha feito Ver se dá para entender Eu ia colocar três camadas A começar que ali só tem uma camada de MDF de 3mm O ideal é eu colocar umas três ou mais Para a barra ficar mais grossa Então aqui Eu ia prender as três A partir desses furos aqui Fazer tipo um sanduíche E para segurar elas no motor Eu ia colocar um parafuso com porca Aqui ó De um lado ao outro No caso eu ia ter duas peças dessa E uma no meio Sem esse espaço aqui Porque eu colocava um parafuso Conforme eu apertasse o parafuso com porca Ele ia pressionando aqui no motor Então para ficar mais claro Essa aqui é a peça de um lado e de outro Essa aqui seria a peça do meio E aqui ó Seria a montagem Então teriam, ver se dá para ver Três camadas Onde Deixa eu apagar aqui Para ficar mais fácil de ver Se eu apagar essa Aqui é o parafuso Então aqui o parafuso com porca Que iria Pressionar essa contra essa Deixa eu apagar essa daqui Pronto Então a do meio Deixa eu ver se fica claro Está vendo que tem essa peça aqui Que eu retirei ela Para a gente ver Retirei não Essa ocultei Então esse parafuso com porca Iria apertar aqui De modo que Apertaria em cima e embaixo Iria fazer mais pressão Aqui ó Teria uma fenda aqui no meio Que iria apertar Iria esmagar o motor Então eu achei uma ideia interessante Pensei que poderia ficar Ficar bom dessa forma Mas eu achei que dava para melhorar Então foi que eu vim Vamos voltar aqui para o meu principal Para essa pasta aqui ó Arma V3 né Que já é a terceira tentativa de arma Nesse caso ao invés de eu fazer o corte Nesse sentido aqui né No sentido vertical Eu fiz o corte aqui ó No sentido horizontal E como ficou ó No meio teriam essas duas pecinhas Né Uma de cada lado do motor E a montagem ficaria assim Então deixa eu ocultar essa aqui ó Tem três camadas também Sendo essa a primeira Cadê aqui ó Tem um esconder Pronto No meio ó Vê se dá No meio tem essas duas pecinhas Uma do lado Uma do outro E do outro lado Essa aqui Então seriam três camadas E conforme eu apertasse Esse parafuso com porca Como eu tenho essa fenda Eu permitiria apertar melhor no motor Eu achei a ideia interessante Deixa eu voltar a peça Eu acho que fica legal E a questão também De colocar uns parafusos Dá até um pezinho a mais na arma né Que para não ficar só de madeira muito leve E eu também posso usar esses parafusos aqui Para talvez segurar uma chapinha de aço aqui em volta Para também o impacto ficar mais forte né Porque da forma que está aqui É a madeira que vai bater E se eu bater por exemplo A madeira contra um ferro Isso aqui vai desgastar Então até pensando em colocar uma chapinha aqui Para dar uma maior resistência para impactos Mas eu achei assim interessante né Eu consigo prender as três chapas Com esse aqui E com esses aqui Eu consigo pressionar as chapas Contra o motor Então a ideia eu acho Que ficou bem interessante aqui E vamos fazer o desenho né Como eu disse Eu gosto de fazer o teste antes Para não perder muito tempo Testando e corrigindo no vídeo Mas eu mostrei o projeto anterior E mostrei esse Vamos ver como desenhar essa peça Realmente é bem simples Vou criar aqui Uma nova parte né Uma nova peça Bem tranquilo Eu nem precisava fazer Porque tem outros vídeos sobre um shape Que basicamente já dá a ideia De como fazer esse desenho Mas vamos Só para reforçar né Refrescamente Criei aqui um sketch Eu vou escolher o plano que eu quero Pode ser no plano superior mesmo Vou clicar aqui só para alinhar Ele vai ser Um retângulo centralizado As medidas a gente ajusta aqui No dimension Que vão ser de 100 Por 40 Vai ter o furo central Para o motor Que é de 28 Então aqui já O furo central Que vai ser de 28 Todas as medidas que eu já sei né Que eu já decorei Porque eu já fiz isso antes Então eu já posso vir aqui E já fazer aqui ó 3 milímetros Então já estaria A peça básica Que a gente fez no celular Note que por aqui Até por costume Realmente é bem mais rápido Fazer isso para mim Vamos voltar para o sketch Porque faltou o que? Faltou a gente colocar ó Aqueles 4 furinhos Que vão passar aqueles parafusos Então o parafuso De cada quina Vai ser aqui ó De 3 milímetros E eu quero Que ele fique Em relação aqui Com 5 Da mesma forma Que em relação Aqui ao topo Também seja 5 E eu quero Que ele espelhe Então volto aqui Para o top Eu quero que ele espelhe Tanto aqui Para a direita Quanto para baixo Então eu vou vir aqui ó No modo espelho Espelhar Seleciono essa linha Centralizada Clico aqui Já espelhou para cá Clico e clico novamente Agora vai ser Essa linha daqui Seleciono Vamos lá Esse E esse Perfeito E agora aquele Rasgo né Centralizado Que também vai ser Um retângulo centralizado Como aqui tem 100 Eu posso colocar Por exemplo 98 Para dar 1 milímetro Para cada lado Assim como eu posso Colocar aqui ó Se eu não me engano Eu deixei Opa eu cliquei em dois lugares Não pode Cliquei ESC Novamente Eu só quero Essa dimensão aqui Que vai ser Ele está clicando duas vezes Eu tenho que arrastar Mais para fora então Pronto aqui Foi 1 milímetro só Que eu deixei Para ficar bem fino realmente Cliquei fora Tá ok Fechei o sketch Agora bem simples Ó já fez Porque ele já estava Selecionado o plano Então esse Foi em uma das chapinhas Aí agora Eu criei uma cópia Dele Para fazer aquela Do meio Cadê Aliás não é Criar cópia não Tá é aqui Duplicar Aí eu criei Aqui ó Esse aqui é o Parte Studio 4 Parte Studio 4 Cópia 1 O que é que eu fiz Só vim aqui Selecionei esse plano Criou um sketch Em cima dele E fiz um outro Retângulo centralizado Para tirar Essa parte do meio Vai ser alinhado Com essa linha superior Agora isso aqui Eu realmente não lembro Quanto foi essa largura Aqui Se eu não me engano Foi 35 Por que? Porque é a medida Do motor Que é 28 Mais 3 Do parafuso O parafuso Vai ser de 3 milímetros Então 28 Com 3 31 Aí eu deixei Mais um pouquinho De folga 35 Tá bom Confirmei E aqui ó Novamente o extrude Mas vai ser Remover Remover tanto Essa parte daqui Quanto essa parte daqui Pronto Tá aqui a outra peça Então eu já tenho Essa peça Que vai ser no meio Essa aqui que vai ser As duas laterais Para fazer o sanduíche E eu desenhei Também aqui Uns parafusos Na verdade eu já tinha desenhado Só fiz mudar Os tamanhos dele Parafuso também Muito simples De desenhar Basicamente Vou criar aqui também Para demonstrar Eu fui na internet Pesquisei mais ou menos As medidas Do parafuso Eu sei que Por ele ser De 3 milímetros O miolo dele Digamos assim Vai ter 3 milímetros Aí a partir Disso Eu vi Quanto eu ia querer Que ele crescesse Vamos supor aqui Aquela parte do meio Vai ter 9 Então eu vou Colocar aqui Já que são 3 MDFs Então 9 Confirmei De um lado Eu coloquei Vamos colocar aqui Desse lado A cabeça Do parafuso Que aí É bom pesquisar Quanto é o tamanho exato Que pode variar Também depende Do tipo de parafuso Vou colocar aqui 5,5 5,5 Confirmei De altura Eu também não vou ter certeza Vou clicar aqui No centro também Que eu quero maciço Mas vou botar Em torno de 3 milímetros Já dá um Um tamanho legal E do outro lado Eu coloquei algo Para simular a porca Selecionei Criei um novo sketch E eu usei essa ferramenta aqui Que é o Fazer o polígono Cliquei nela Eu posso fazer Tanto um polígono Que ele seja Por fora De uma circunferência Como ele Por dentro De uma circunferência Aí você escolhe Qual vai ser melhor Para a medida Que vocês querem Cliquei Já arrasto aqui Deixa eu deixar ele alinhado Aqui Perfeito Para ficar alinhadinho E aqui Quantas faces Ele vai ter No nosso caso 6 A porca tem 6 lados Normalmente Pelo menos Essa que eu conheço Vim aqui também Ajustar A medida Do círculo Aqui Eu vou botar A mesma Do que está lá Embaixo 5,5 Ok Confirmei E vim aqui Por último Fazer um extrude Tanto dessa parte Exterior Quanto aqui Da parte interior Também vou colocar 3 milímetros Já está aqui O nosso Parafuso Com porca Para a gente Colocar na montagem Agora Vamos criar Uma montagem Olha aqui Já criou E a gente vai colocar As partes Que a gente desenhou No caso Foi essa parte 4 E parte 4 Cópia Então vamos procurar Aqui Parte 4 Vai ter Uma dessa Vai ter Outra dessa E aqui tem um detalhe Essa aqui Ele reconhece Como uma parte Porque a gente desenhou No parte 4 Cópia Mas ele vai entender Que são duas Peças Note que aqui Já tem as duas Que a gente colocou Mas quando a gente Incluir essa aqui Ele vai criar mais duas Tanto é que Depois que eu soltar Pronto Soltei Confirmei Depois que eu solto Eu posso Movê-las individualmente Elas não vêm Junto Está vendo Elas estão livres Deixa eu dar um Ctrl Z Aqui Ctrl Z Se eu der mais um Acho que ela some É sumiu tudo Então Ctrl Y Para voltar Se eu quiser Se eu quiser mantê-las Já nessa posição Eu poderia posicionar Uma a uma Uma de um lado Aqui e a outra do lado Com relação aos furos Mas eu também já posso Fixá-las aqui Seleciono ambas E já Aqui eu clico Em criar grupo Pronto Agora elas já estão agrupadas Se eu mexer uma Eu mexo a outra Porque eu posicionei elas Como um grupo Agora vamos alinhar aqui Usar esse aqui Que eu acho bem interessante Que ele já fixa De uma forma bem precisa Esse aqui de baixo Vamos colocar Nesse furo aqui Olha aí Perfeito Assim O V para confirmar Assim como eu vou alinhar Esse aqui de baixo Com esse aqui de cima Cadê? Olha já foi né Só que aí o outro ficou Mas quando eu clicar no V Ele já Puxa o outro junto Então está aqui já O nosso Sanduíche de peças Esse pontinho aqui Eu posso apagar ele aqui Ocultar Só faltam os parafusos agora Então a gente pode vir aqui Deixa eu fechar isso Inserir O parafuso novo Que a gente desenhou Foi esse parte 5 Então são quatro deles Um Clico novamente Dois Clico novamente Três Clico novamente Quatro Beleza Confirmei Novamente vou usar Essa ferramenta Vou colocar aqui Nesse furo aqui Em relação a esse aqui Como ele ficou pra cima Eu criei ele pra baixo Então eu clico aqui Em inverter Confirmei Olha aí Já tem um parafuso Esse aqui Nesse aqui Mesma coisa Ficou pra cima Vou inverter Ok Mais um aqui Esse aqui Pra aqui Ficou invertido Ok E o último Cliquei aqui Aqui Invertir Ok Só tá faltando o que agora? Os dois parafusos mais longos aqui E o motor centralizado Então eu vou Aqui o nosso Parte 5 Vou criar Uma cópia dele Esse espaço aqui A gente desenhou com 40 Não foi isso? Eu posso clicar aqui na lateral Pra tirar essa dúvida Vai mostrar aqui embaixo Opa não Porque tá na Posicionar ainda Sai da ferramenta De posicionar Vamos lá Clicar nessa linha aqui 40 Perfeito Então Esse que foi a cópia Eu vou aumentar Aqui nessa extrusão Primeiro eu tinha colocado 9 Agora eu vou colocar Os nossos 40 Confirmei Ok Vou voltar lá Pra nossa montagem 4 A cor do parafuso Tá diferente Porque eu não mudei a cor Mas é muito fácil Mudar a cor Só ir no Propriedades de Vou colocar aqui Só pra gente relembrar Clica aqui com o botão direito Editar a aparência E a gente bota a cor Que a gente quiser Colocar o amarelo aqui Só pra ficar diferente Voltar aqui pra nossa montagem Vou aqui agora Inserir Obviamente São dois deles Cadê aqui Ó Parte 5 Cópia Um Mais um Cadê Carregando Então Um dos problemas Que eu acho que eu já informei Sobre um shape É justamente isso Por ele ser online Muitas vezes Pode demorar um pouco A carregar Mas Eu deixei aqui Não precisei editar Nada grave Vou posicionar eles agora De uma forma planar Que vai permitir Ele mover no plano Mas Pra o que a gente quer Vai resolver Então Essa parte central Eu vou colocar ele Alinhado aqui Com isso aqui Ficou pra cima Normalmente inverter E o planar Me permite Que eu desloque ele Nesse plano aqui Então Eu vou clicar Deixa eu Sair aqui Já tá confirmado Eu vou clicar nele Eu posso mover ele Nesse plano Então não vai ficar perfeito Mas dá pra gente Colocar ele aqui Alinhado mais ou menos Porque realmente Vai ter uma certa folga Entre esse espaço E o motor Coloquei um Vamos colocar o outro Cadê aqui o planar Vamos selecionar também Mesma coisa Vamos colocar nesse aqui Inverter também Pronto Deixa eu sair aqui Pra ficar melhor De visualizar A gente pode Colocar essa peça Aqui como translúcida Pronto Ele ficou num espaço Legal Tá vendo Ele nem tá encostando Muito do lado de cá E tá encostando Um pouquinho no motor Então a gente pode Até arrastar um pouquinho Eu posso clicar aqui Arrastar um pouquinho Mais pra cá Pra fora Olha aí Ele fica livre Pra gente poder Arrastar ele No plano Que a gente desenhou Que a gente posicionou ele Mesma coisa Esse outro aqui Vou arrastar ele Mais pra cá Um pouco Beleza E aí conforme A gente apertar Esses parafusos E porca Esse aqui A gente vai Pressionar no motor Então Esse desenho aqui A única coisa Que a gente tá Faltando colocar agora É o nosso Motor Que ele já é uma montagem Aqui nesse nosso projeto Motor arma Já tá aí Posso colocar ele Em qualquer canto Vou colocar aqui E o nosso Posicionamento Vou usar esse aqui Vou tentar selecionar Aqui um central nele É um marcador central E isso eu vou tentar Colocar por exemplo Nesse marcador aqui Central também Tá vendo? Nesse arco aqui Tem um ponto Coloquei Foi primeiro a carcaça superior Mas quando eu confirmar Como ele é uma montagem Também Como esse motor é uma montagem Ele vai manter Os posicionamentos Então ele puxa A parte inferior Então tá aqui Desenhado Como eu falei Veja que foi bem rápido Eu primeiro mostrei Pra vocês ele aqui Como eu tinha feito E agora eu basicamente Redesenhei de uma forma Bem tranquila Acho que ficou interessante Essa forma Acho que vai prender bem Vai dar pra fazer Bem legal Dá pra dar uma pancada Interessante Lembrando que Conforme eu tô desenhando Como é apenas um desenho Eu não tô falando muito Sobre o cuidado Que se deve ter Quando for testar o robô Já que esses são vídeos De montagem Mas eu preciso me lembrar De quando eu for montar o robô Principalmente quando eu for testar De deixar bem claro Que esses testes Eles devem ser feitos Em um local apropriado Dentro de uma arena Protegida Porque mesmo sendo De MDF Essa estrutura Esse motor gira bem rápido Então uma pancada de MDF Pode dar uma machucada Pode doer bastante Ainda mais que a gente tem Parafusos aqui de metal Então tem que ser feito Em um local seguro Pra evitar o máximo De risco possíveis Mas por hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Sugestões são bem vindas Aqui a gente fez agora Como vai ser a arma Achei que ficou legal Achei que ficou bem interessante Próximo vídeo Talvez uma live Para a gente fazer A estrutura Deixa eu voltar aqui Para o principal Essa estrutura Que vai segurar O motor Da arma Com a arma No chassi A gente tem que fazer Uma estrutura Que vai fazer Umas torres Aqui E depois Mais um vídeo De como a gente Vai encaixar Essa torre Aqui na estrutura Bem como vai encaixar As laterais Como eu mostrei No primeiro vídeo Dessa série Uns recortes Aqui em volta Para a gente Encaixar bem Os MDFs E ficar uma estrutura Bem sólida Então espero que vocês Tenham gostado Novamente por isso É hoje Dicas e sugestões Bem-vindas E valeu E valeu